DJ para a manida 17, o predileto dela DJ que compite, só matelão Aê, o nome da puta é você já sabe né Estilheia com a G, porra Oi vem piranha se envolver, que a tropa te fortalece Oi vem piranha se envolver, que a tropa te fortalece Tenho whisky black lança, que eu sei que tu se divete Tenho whisky black lança, que eu sei que tu se divete Trava na pose, faz o L Trava na pose, faz o L Vem contraindo, caixa tá fumando na zona leste Trava na pose, faz o L Trava na pose, faz o L Vem contraindo, caixa tá fumando na zona leste Trava na pose, faz o L Trava na pose, faz o L Vem contraindo, caixa tá fumando na zona leste Trava na pose, faz o L Trava na pose, faz o L Reconstruindo, faz trata-se da moda nacionaleste DJ para a manida 17, o predileto dela DJ que compite, só Matelão Aê, o nome da puta é você já sabe né? DJ AKG, porra Oi bebê piranha se envolver, que a tropa te fortalece Eu vei piranha se envolver, que a tropa te fortalece Tenho whisky black lança, que eu sei que tu se diverte Trava na pose, faz o L Vem contraindo, caixota pros menores da zona leste Trava na pose, faz o L Trava na pose, faz o L Vem contraindo, caixota pros menores da zona leste Trava na pose, faz o L Trava na pose, faz o L Recontraindo canxeta com o menor da Zona Leste Trama na porta, faz o L Trama na porta, faz o L Recontraindo canxeta com o menor da Zona Leste